Tó News Bom, peraí. Ai, deixa eu pôr o óculos, porque eu não tô enxergando nada. Olha, hoje aqui, tive muita dificuldade pra fazer o Júnior ficar aqui olhando as coisas e não colocar sua petice. Eu admiro a sua paciência, eu já entreguei. Não, não pode ser todo de um lula livre. Tem, né? Você tem paciência. Eu tenho paciência com essa criança.